Agora tudo tranquilizou, aquela nuvem negra passou Aquele jovem nego vingou, mas foi por boi Mas se que eu caio na ilusão, na ilusão Mas vi que aquilo lá não era pra mim Tão me beijando meu cordão, mó pingentão Mas se quiser ter única família DJ no Bruno Avamé Os cria sempre nao, 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 nao Nao, 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 nao Aê, caralho, porra É assim, porra, aquecendo É assim, caralho, vai aquecendo Aê, aquecendo, porra, vai aquecendo Pra mulher eu vou mandar sequência do peru lá dentro Pau lá fora, pau lá dentro Pau lá fora, pau lá dentro Pra mulher eu vou mandar sequência do peru lá dentro Falando pra mulher eu vou mandar sequência do peru lá dentro Paulo lá fora, Paulo lá dentro Paulo lá fora, Paulo lá dentro Pra mulher eu vou mandar sequência do peru lá dentro Dinheiro ou grupo que tá comandando o modelão Aê, aê, caralho, porra É assim, porra